Eu não quero me entregar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não. Eu preciso proteger meu coração, eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão, tenho medo de embarcar em outra ilusão. Tira os olhos dos teus olhos que eu não sou de aço, antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços, não me tente desse jeito, pare com esse jogo. E se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais. E se não for por amor, para de provocar meu coração, já sofri, já chorei, desilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar, se me disser que foi por amor, eu vou te amar. Aguenta coração apaixonado Dia 7 de setembro, a gravação do meu mais novo DVD, lá no sítio Parque, show e você é o nosso convidado especial. Vem comigo, vai ser mais ou menos assim. Tira os olhos dos teus olhos que eu não sou de aço, antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços, não me tente desse jeito, pare com esse jogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais. E se não for por amor, para de provocar meu coração, já sofri, já chorei, desilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, a carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, a carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, a carne é fraca e você é demais. Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo Eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Colocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca com sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Colocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca com sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Uma salveira do melhor da seressa Pra você é um vivaço acima, gostoso Diretamente do Parais, evento show Ao vivaço Bom aniversário do meu amigo O M da Silva Rapazes, agora vocês Pessoalmente do meu amigo O M da Silva Feliz aniversário hoje Nessa data do especial Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se baixiu Chuva, traz o meu benzinho Hoje preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Os ritmos, os brigos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a inspirar em vão Por ela que me faz chorar Olho para a chuva que não quer cessar Ela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Duma chuva que caiu Duma chuva que caiu Só me deixa relembrar Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a inspirar em vão Por ela que me faz chorar Chuva que caiu Chuva, traz o meu benzinho Hoje preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Oh, chuva traz o meu amor Chuva fina traz o meu amor Oh, essa chuva traz o meu amor Oh, essa chuva traz o meu amor Traz o meu amor Oh, essa chuva traz o meu amor Simbora, paixão! Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Minha vida, você é o céu Sem você eu não vivo Bem, amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar E a viver assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Minha vida, você é o céu Sem você eu não vivo Vem, amor, tu és teu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Amigo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar Pra viver assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Márcio Oliveira Márcio Oliveira do Melhor Da Seresta pra você Ao vivaço E o DJ Marobral Gravando tudo ao vivo Pra galera curtir Se apaixonar e ver Pois como eu quero Essa mulher pra mim Com ela vou Até o fim Essa nova China Sabe conquistar Porém te amei Só em te olhar Quando eu quero Seu fundo Eu vou além Não me interessas A ninguém Só ela me faz Tercer Ai Meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar No Nordeste No Nordeste Serei o seu Cabra da Peste Mas se vou viajar Eu não vou deixar Ai Meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Se queres ficar no Nordeste Serei o seu Cabra da Peste Por você Por você eu faço tudo Só pra te amar E a rocha E a rocha Coração É Mácio Oliveira Ao vivo Passa Deus como eu quero Essa mulher Pra mim Com ela Vou até o fim Essa nordestina Sabe conquistar Porém te amei Só te olhar Quando eu quero Se queres ficar no Nordeste Se queres ficar no Nordeste Se queres ficar no Nordeste Serei o seu Cabra da Peste Por você eu faço tudo Só pra te amar A rocha A rocha É coração Mácio Oliveira Eu faço Você é assim Mais gostoso De demora Um blog Vamos tudo ao vivo Simbora Mácio Oliveira Ela ligou Terminando Tudo entre Eu e ela Dizem que Encontrou Outra pessoa Ela jogou Os meus sonhos Todos pela janela Disse pra eu Entender Encarar Uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor Entenda Seu nome vai Seu nome vai ficar Na página de amigo Como se o meu coração Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E se pra eu entender Encarar Encarar numa boa Quando se o meu coração Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Sem o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Essa ingênue derramando Essa é pra beber Nossa oliveira pra você Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mas uma página Que foi Do seu diário arrancado Sonho, choro e sinto Que ainda resta esperança Saudade Saudade Quero arrancar Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro do meu coração Eu nem me lembro quanto tempo faz Do seu diário arrancar Do seu diário arrancar Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero apontar Quero apontar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero apontar Quero apontar Quero apontar Quero apontar Essa é a sua página Que fala onde você veio Fazia o dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto a marca E o sol queimou Disse que tava cansada Sem lugar para ficar Tive pena Tive pena por seus planos Me disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me falou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor de azeitei E um mês e um pouco Mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivos Ela me falou Vou embora Dessa casa Vindo seu amor Pra falar mesmo a verdade Eu nunca te amei Pelo pão em sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela então sumiu Era como folha seca E foi aonde o vento quer Me enganei quando dizia Eu tenho uma mulher Bora aí Me dá seu amor Dá pra voer Mais um dia Sem motivos Ela me falou Vou embora Dessa casa Vindo seu amor Bora sair Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Ao vivo Só sei mais gostoso Pelo pão em sua casa Foi que eu fiquei Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Passeia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu É Celestão pra você É mais um leveiro ao vivo Tão sol longe do seu olhar Lembranças que não quer dançar Sozinho sem você aqui Onde estás? Porque você não vem Não vem pra me amar O tempo passa Mas estou Apaixonado por você Sofrendo pelo seu amor Onde estás? Porque você não vem Não vem pra me amar O tempo passa Mas estou Sofrendo pelo seu amor Sozinho sem você aqui Onde estás? Porque você não vem Não vem pra me amar Não vem pra me amar Não vem pra me amar E é pra mencionar O coração da galera Vai fugindo Não vem pra me amar Não vem pra me amar Não vem pra me amar Amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Pra onde vou De onde vem Não importa Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho Salto Um amigo Eita Cheadeiro da Poeta Traz o que é Senhor E vem Morar Comigo Uma palhoça No canto Da ser Será nosso Sobre Traz o que é Seu E vem Correr Vem Morar Comigo Aqui é pequeno Mas tá Pra nós Dois Se for Preciso A gente Aumenta Depois Tem Um violão Quebra As noites De lua Tem Uma varanda Que é Minha Que é Sua Vem Morar Comigo Omega Senhorita Vem Morar Comigo Omega Senhorita Vem Morar Comigo Oh 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 Vem Morar Comigo Aqui é pequeno Mas tá Pra nós Dois Se for Preciso A gente Aumenta Depois Nenhum Violão Quebra As noites De lua Nenhuma Baranda Que é Mini Que é Sua Vem Morar Comigo Omega Senhorita Vem Morar Comigo Omega Senhorita Vem Morar Comigo Oh Oh Vem Morar Comigo Doce Mega Senhorita Vem Morar Comigo Pega Senhorita Vem Morar Comigo De onde vem este sorriso tão bonito? Esse olhar batendo aflito procurando me encontrar De onde vem essa vontade de ir embora? Esplendido a qualquer hora, esplendido pra ficar De onde vem essa certeza absurda, essa busca tão confusa, essa busca tão confusa, essa dúvida no olhar Sou 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 teu menino Faz de mim o que quiser Sou teu destino, meu desejo de mulher Sou teu menino, vim aqui te dar amor Sou teu destino, vem do mal da sua dor De onde vem esse sorriso tão bonito, esse olhar batendo aflito procurando me encontrar? De onde vem essa certeza absurda, essa busca tão confusa, essa dúvida no olhar, de onde vem essa vontade de ir embora, me escondido a qualquer hora, me esperando pra ficar? De onde vem esse sorriso tão confusa, essa busca tão confusa, essa dúvida no olhar Sou 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 teu menino Faz de mim o que quiser Sou teu destino, meu desejo de mulher Sou teu menino, vim aqui te dar amor Sou teu destino, vim do mal da sua dor Sou teu destino, vim do mal da sua dor Sou teu destino, vim do mal da sua dor Num conto de fadas, um capinteiro, sozinho, sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mas linda da terra, e não tinha certeza, que nada era pra ela. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. E com todo carinho, comigo casaria. Se eu fosse um capinteiro, e você princesa, eu sem dinheiro, também você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Mais um dia ela passou, sem nada saber, quando viu logo o amor, com ele foi viver. Mais um dia ela passou, sem nada saber, quando viu logo o amor, com ele foi viver. Mais um dia ela passou, sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Mais um dia ela passou, sem nada saber. Mais um dia ela passou, sem nada saber, quando viu logo o amor, com ele foi viver. Mãe e com ele foi viver. Mais um dia ela passou, sem nada sabe. Mais um dia ela passou, sem nada saber. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E há um vazio a existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Isso e muito mais Sonhos que sonhamos Espalhado pelo ar Vidas divididas Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Teus olhos, teu sorriso É o meu paraíso Na luz do sol O amanhecer E agora há cinco instantes Não sou mais como antes Não tenho força Não tenho força Eu não sei Viver sem teu amor Não sei mais Não sei nem quero ficar Não sei mais Não sei nem quero viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sucesso! Faça a Oliveira pra você Alvivas acima do soço Vem se apaixonar! Sou sem direção Sem estação pra parar Mar de solidão Um coração lavado Vou caminhando sozinho Tentando te encontrar Em algum lugar Meia noite O meu quarto é escuro Só as estrelas Vão poder me guiar Eu caminho Numa estrada Sem rumo Só as estrelas Vão poder me guiar Só você Só você Só você Meu amor Eu sempre amei Demais Só você Que envolve a minha paz Vou caminhando Vou caminhando sozinho Tentando te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Em algum lugar Me diz Onde você está Eu vou te buscar Não importa o lugar Não importa o lugar Viver tudo outra vez Não deixar Malfragar Nosso amor Tão único Eu só quero te amar Eu só quero te amar 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 Se mina a vida é errada Ninguém tem nada com isso Reação especialmente a Berenice Meu amigo M da Silva Eu posso fazer o que quero Posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Da minha vida esqueci Esse é o Manel do Zoma que eu conheço E quem quiser pode falar mal de mim Tô nem aí, tô nem aí Vim pra ele, só tenho o que dizer Só deu minho agora, viu? Se eu quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí Não devo nada pra ninguém Simbora! Simbora! Simbora o nome do João Manuca Amiga Ana Rocha Nó Já passei na sua vida Seresta dos Amigos 2022 Da minha vida esqueci Da minha vida esqueci E quem quiser pode falar mal de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele, só tenho o que dizer Se eu quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Rocha! Simbora, menino! Esse é o meu amigo do João Simbora, João! Numa noite como essa Tinha que se arrepentir Foi uma pena você Peguei Diz onde é que eu te empurro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais esqueça Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Juro que eu vou atrás Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais esqueça Não, não vai embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça Sucesso 11 Eu me apaixonei Mas você não percebeu Não pensei que por você Você me perdi de amor A gente nunca escolhe Por quem vai se apaixonar A vontade de amar Esquece o medo de sofrer Eu me apaixonei Mas você não percebeu Eu me apaixonei Mas você não percebeu Você me dizia que eu não te queria E era só um caso mais Uma noite de amor Uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não me imaginava Despertava o amor Despertava o amor Despertava o amor E olha em mim também Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Você me dizia que eu não te queria E era só um caso mais Uma noite de amor Uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não me imaginava que Despertava o amor Despertava o amor Eu sei que um dia vai Vi no seu olhar E podia amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Simbom! Na festa do meu amigo M da Silva Vem comigo assim, ó Não toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado tá vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no bota-lum O lecinho que você esqueceu E no cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Não toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado tá vazio Você Tanta falta me faz Tanta falta me faz Cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais Quero ter você Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Luz e amante Luz e amante Corde e rosa Minha senhora Estou apaixonado Por você Luz e amante Corde e rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigo 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 Ciúme de você Essa vai ser meu amigo Nailton Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há Dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há Dinheiro que pague Ternura antiga 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 Diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei, nada vai me convencer Amigo, amigo, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Menura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ternura antiga Ternura antiga